Música Saudações, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaudeografia nós falaremos sobre as economias, a economia de mercado, a economia planificada e os tipos de industrialização. Eu desejo a todos uma boa aula e bons estudos. Bem galera, primeiramente nós vamos a nossa introdução e na nossa introdução, primeiramente nós temos que entender que existe dois tipos de economia. Quais são esses tipos, professor Charles? Existe a chamada economia de mercado ou capitalista e a economia planificada ou socialista. Então, esses dois são os tipos de economias existentes no mundo. Economia de mercado capitalista e economia planificada socialista. E basicamente, a diferença fundamental entre essas duas economias estão ligadas ao papel que o Estado, no caso o governo, ele vai exercer dentro de tal economia e na sua sociedade. Então, primeiramente, vamos começar falando sobre a economia de mercado. Na economia de mercado ou economia capitalista, ela vai funcionar da seguinte forma. O princípio regulador, ou seja, o que vai determinar ela, é a chamada lei da oferta e da procura. Ou seja, a lei da oferta e da procura, ela vai nortear, no caso, as decisões econômicas a serem tomadas. Então, geralmente, o mercado vai depender da oferta, que seria a produção, e da procura, o consumo de bens e serviços. E daí, no entanto, senhores, acaba acontecendo que a lei da oferta e da procura, nós podemos exemplificar da seguinte maneira. Quanto maior a disponibilidade de um produto no mercado, ele vai possuir uma tendência a ser mais barato. Quanto menor a sua disponibilização no mercado, maior será o seu valor. Ok? Então, é muito simples quando nós falamos de economia. Na economia capitalista, o princípio regulador vai ser a lei da oferta e a lei da procura. Então, o mercado, que no caso é o conjunto das atividades econômicas na sociedade capitalista, ele será determinado pela lei da oferta, que é a produção de bens, a produção, a prestação de serviços e da procura, o consumo. Ok? E no próximo slide, nós vamos entender como funciona a economia planificada ou socialista. Na economia planificada, o princípio regulador, ele não é o mercado. Ele é, no caso, o planejamento estatal, ou seja, o governo. O governo, na economia planificada, é ele que vai definir quais os setores que, de certa forma, serão trabalhados dentro das questões econômicas. Então, na economia planificada, o planejamento estatal, ele é o princípio regulador e é ele que vai definir, juntamente com as autoridades e os técnicos, que trabalham nos setores estatais. Tanto que uma característica da economia planificada é a criação de um plano quinquenal, ou seja, um plano válido por cinco anos. E nesse plano vai ter ali todas as suas determinações, todas as suas diretrizes para o crescimento econômico. Só que, porém, na economia planificada, o objetivo não é dar lucro. O objetivo é atender as decisões do Estado, ou seja, as decisões do governo, que formam uma comissão de planejamento estatal. Essa comissão de planejamento estatal, ela vai ser responsável pela criação de um plano quinquenal, que deverá atender os pré-requisitos reestabelecidos pelo governo. E daí, no entanto, para que a economia planificada seja colocada em prática, como não existe o mercado, o próprio governo vai criar empresas estatais, sendo que, no caso, os preços dos produtos e dos serviços, eles não irão depender da lei da oferta e da procura. É o Estado que cria a economia, é o Estado que determina o valor dos produtos e dos serviços. Ou seja, sem lei da oferta, sem lei da procura. É simplesmente o Estado que vai coordenar todo o planejamento econômico de um país. Ok? Senhores, nesse slide nós falaremos sobre os três mundos. Então, durante praticamente todo o século XX, era muito comum na geografia, na história, na geopolítica, nós dividirmos as nações do mundo em três conjuntos, ou necessariamente mundos. Primeiro, o mundo que era formado pelos países capitalistas desenvolvidos. Então, ou seja, Estados Unidos, Canadá, países da Europa Ocidental, Austrália, Nova Zelândia e dentre outros. E, no caso, existia também o Segundo Mundo. Então, no Segundo Mundo, ele determinava, simplesmente, os países desenvolvidos que adotavam o sistema socialista. Então, no caso, já do Segundo Mundo, envolvia nações da Europa Oriental e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Já o Terceiro Mundo, ele era formado por um grupo dos países capitalistas e socialistas pobres. E, basicamente, nessa questão, esse contexto da divisão dos mundos, ela foi muito influenciada pelo conceito da Guerra Fria. Só que, porém, na década de 90, no final, no começo da década de 90 ali, com o fim da União Soviética em 1991, a maioria dos países da Europa Oriental passaram por reformas e adotaram o sistema capitalista. Então, com o fim da União Soviética e do Socialismo, nos países do leste europeu, o Segundo Mundo deixou de existir. Então, basicamente, sobrou ali o Primeiro Mundo e o Terceiro Mundo. Só que, hoje, no século XXI, essa divisão de mundos acabou dando origem a uma nova divisão entre Norte Desenvolvido e Sul Subdesenvolvido. Tanto, pessoal, que, por exemplo, os únicos países desenvolvidos que estão no Hemisfério Sul Geográfico são Austrália e Nova Zelândia. São esses dois países que estão aqui nesse mapa aqui, em verde, aqui abaixo. Tanto, senhores, que, além dessa divisão dos mundos, foi determinada ali a chamada Linha Internacional da Pobreza. Então, geralmente, a Linha Internacional da Pobreza, ela divide o mundo em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. E ela pega ali, basicamente, ela divide todo o meio ali, a América do Norte, Europa Ocidental. E, quando ela chega próximo aqui da Ásia, ela faz uma curva inserindo Austrália, Nova Zelândia, no bloco dos países do Norte. Países do Norte, países desenvolvidos, ou seja, países ricos. Já no caso do Sul, países do Sul são países subdesenvolvidos, países pobres. Só que essa questão de subdesenvolvimento é uma questão bastante relativa. Por quê? Porque dentro do Sul subdesenvolvido existem nações ricas, como, por exemplo, o Brasil, como, por exemplo, o México. São países que acabam, de certa maneira, sendo até mais ricos do que alguns países da Europa, como, por exemplo, Portugal, Espanha, Grécia e Irlanda. Só que o que coloca, por exemplo, Portugal e Espanha como países do Norte, é, pelo simples fato, a questão da qualidade de vida, que é superior, por exemplo, a dos países subdesenvolvidos mencionados, como Brasil e México. Ok? Tipos de industrialização. A industrialização pode ser dividida em três tipos ou modelos de industrialização. Industrialização clássica ou original, industrialização planificada e a industrialização tardia ou retardatária. Primeiramente, vamos começar falando sobre a industrialização clássica. A industrialização clássica, ela foi a primeira industrialização que surgiu lá no Reino Unido, propriamente na Inglaterra, no século XVIII. Já no século XIX, ela foi transferida para países da Europa, França, Bélgica, Alemanha, dentre outros. E no caso da Ásia, o Japão e no caso da América, os Estados Unidos. Então, hoje, no século XXI, os países que participaram da industrialização clássica, hoje eles estão vivenciando a terceira revolução industrial, ou seja, são países do Norte, países desenvolvidos, países ricos. Já no caso da industrialização planificada, ela ocorreu no século XX nos países socialistas, países que adotavam economias planificadas. Então, basicamente, por mais que ela tenha gerado um desenvolvimento até que razoável em alguns países socialistas, ela acabou resultando em um modelo incompatível para que ocorresse a terceira revolução industrial nos países socialistas. Então, como era uma industrialização planificada, acabou acontecendo que grande parte dos produtos que eram produzidos nos países socialistas, eles não possuíam um relativo padrão de qualidade, se comparado com os países ocidentais. Então, seria quase impossível a concorrência da industrialização dos países socialistas com a tecnologia de ponta desenvolvida pelos países capitalistas. Então, foi por isso que ela acabou gerando um padrão industrial incompatível com a terceira revolução industrial, que tem como base a robotização, que, por sua vez, acabou, de certa forma, colaborando para a queda de vários sistemas socialistas ao redor do mundo. Tanto que, se nós citarmos, por exemplo, é quando houve a integração, a unificação das Alemanhas, em 1989, todo o parque industrial da Alemanha oriental, da Alemanha socialista, acabou sendo sucateado. Por quê? Porque a Alemanha socialista era um exemplo de país industrializado socialista para os países socialistas. Só que a industrialização socialista da Alemanha oriental para o mundo capitalista não passava de mera sucata. Então, todas as indústrias alemãs socialistas foram todas sucateadas com a unificação. Outro problema que acabou surgindo, principalmente na Rússia, quando a União Soviética, ela acaba em 1991, a herdeira da União Soviética, que seria a Federação Russa, ela acabou, de certa forma, tendo alguns problemas, principalmente na questão da conversão das indústrias bélicas, da época soviética, em indústrias de produção tecnológica utilizadas pela Rússia. Então, principalmente, elas acabaram, de certa maneira, tendo grandes problemas, principalmente nessa questão da conversão. Então, é por isso que a industrialização planificada, ela é incompatível com o processo industrial. E, basicamente, após a industrialização planificada, nós temos a chamada industrialização tardia ou retardatária. Como o próprio nome já diz, trata-se de uma industrialização que ocorreu tarde, ou seja, apenas no final do século XIX ou do século XX, ou no início do século XX, na maioria dos países do Sul. Então, por exemplo, no caso do Brasil e do México, ele sofreu a industrialização tardia. Então, por exemplo, a industrialização tardia, ela difere da industrialização planificada e da industrialização clássica por dois motivos. Porque, primeiro, em alguns países, ela foi realizada com capitais estrangeiros. No caso do Brasil, ela foi realizada com capitais nacionais, oriundos da venda do café excedente. Então, ou seja, a venda do café, que era favorecida por políticas econômicas, ela acabou gerando muito dinheiro para os cafeicultores. Alguns cafeicultores, eles pegaram capital excedente e investiram em indústrias. Já a indústria de base no Brasil, ela necessariamente surge mediante acordos internacionais, ou seja, o acordo entre Estados Unidos e Brasil. Brasil entra na Segunda Guerra Mundial apoiando os aliados e, em contrapartida, os Estados Unidos da América construiriam ali um complexo siderúrgico em volta redonda à CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. E outra característica da industrialização tardia, ela teve como base a indústria de bens de consumo. Então, geralmente, essa industrialização tardia, ela se iniciou com a produção de bens de consumo não duráveis, como roupas, calçados, alimentos, e ela utilizou ou ainda utiliza tecnologia estrangeira. Então, a maioria dos países desenvolvidos, industrializados, eles preferem importar tecnologia do que simplesmente produzir uma tecnologia própria. Porque eles temem que essa tecnologia nacional não possa fazer frente às tecnologias internacionais que, possivelmente, são bem mais avançadas em virtude dos recursos financeiros investidos nelas. Ok? Bem, senhores, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Por aqui eu encerro e até o próximo episódio. Um abraço. Um abraço.